e fala pessoal do youtube tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu vou ensinar vocês a ter dois facebook no mesmo celular sem precisar ficar entrando em em navegador colocando tudo é bem simples você fica logado não ele não saiu logo você pode alternar entre os ícones ali entre um facebook e outro tranquilamente pessoal então sem sem mais enrolação tá é se o teu celular tiver essa função beleza se não tiver pessoal não tem como fazer tá é tem outros aplicativos que você pode baixar que seria é duo apps tal mas é esse daqui é nativo do próprio celular você não precisa instalar nada tá então pessoal vou começar aqui então você vai entrar em configurações entrou em configurações pessoal esse meu celular é um Samsung tá então vou mostrar aqui para vocês certinho você vai descer a tela tá e aí parou aqui em recursos avançados você clica em cima dele e aí você vem aqui até aqui embaixo na opção dual messenger e clique em cima dele novamente gente eu tenho outros vídeos ensinando sobre o whatsapp que o meu já está ativado aqui ó eu já tenho dois whatsapp do meu celular tá se vocês quiserem ver o vídeo vou deixar no card aqui ou na descrição pessoal aqui ó aplicativos disponíveis para mim tá é o facebook e o telegram é aí você pode vir aqui ó e selecionar aqui em cima tá aí ele vai pedir para instalar o aplicativo secundário e você vem instalar e já foi instalado aí você vem aqui só para cima ele tá aqui ó eu vou jogar na tela inicial beleza tá na tela inicial então agora pessoal eu estou com meu facebook facebook normal e o facebook dual você vai perceber que ele é o facebook dual é por causa desse ícone Zinho que ficou junto com ele aqui em laranja com as duas bolinhas tá isso significa que é o facebook dual então pessoal eu entro aqui no meu facebook normal normal e esse aqui é o facebook dual então você pode ter duas contas logadas no mesmo celular sem precisar ficar deslogando entrando entrando e colocando senha novamente tudo normal beleza pessoal só não vou entrar aqui porque tem informações tá mas já deu para vocês perceber como que funciona tá eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é deixe seu like se você gostou para poder ajudar o canal se inscreva que é muito importante para nós também tá e comenta aqui embaixo se você conseguiu e se não conseguiu pode me perguntar aí que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível beleza pessoal espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo valeu